Ele não toma banho desde os 20. Possivelmente foi o homem mais sujo do mundo. Ano passado fiz um vídeo falando sobre ele que dificilmente estaria vivo. E sim, ele estava, mas acabou falecendo em outubro de 2022. Alguns moradores de um vilarejo no sul do Irã o convenceram a se lavar meses antes de morrer. Ele tinha medo de banho, pois acreditava que a água iria fazer mal. Ele sobreviveu até os 94 anos, comendo restos e tomando água da chuva. Mesmo em condições precárias, a morrage superou bastante a média que um ser humano vive. Viveu em um tipo de buraco e fumava diariamente um cachimo com fezes de animal. Esse é a morrage.